Stump-a-jack Refix Mãe, adora, adora, cambada Porra essa porra aí Porra essa porra aí, velho Vai, vamos andar, vamos andar, vamos andar Moussa de boi, deixa a mosca de boi ali, ó Vai, Jano, vai, Jano, vai Mãe, vai, Jano, vai Mãe, Jano, vai, Jano, vai Mãe, Jano, vai Molhou, hein Molhou Agora já tá no toque, meu irmão Vixe, velho Caralho, eu fui com o vaca, o vaca é muito ruim fazer isso, velho Ah, engraçado demais Vem com o pai, vem com o pai aqui, ó Vem com o pai, ó Ó, ó o toque, o teu toque, velho Toque pra cair lá embaixo Ah, moleque, cair lá embaixo Véi, tem habilidade nenhuma pra jogar essas corridas Ah, mas morrida é cabulosa, hein Ah, já tá cabulosa Nossa, velho E aí, beleza? E aí, velho Beleza Quase Caralho, mano Agora, agora tá virando a corridinha aqui, hein Caiu logo essa aqui, velho Isso aqui é da mão, velho Aí, ó Caralho Tem habilidade nenhuma, velho Vai, 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 vai Vai pra onde, meu querido? Caralho Olha lá, olha o carro da tua palhaça Tô esquiado mesmo, hein Porra, velho Quase que eu passo, mano Quase que eu passo Ah, um viado tá passando ali Quase que eu passo Pô, vaca é muito ruim pra fazer isso, velho Aham Quase, mano Pou Ai, velho Olha só Quase que eu consigo, velho É engraçado que vai, velho Oi, oi Vai, 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 vai Ai, que bosta, velho Ai, eu cheio de verme na minha frente, mano Ah, para, velho Para, mano Tem gente que foi de Adder Um Adder é foda Mas eu acho que não saiu do lugar também, né Tem gente que já tá lá na frente, velho É isso É meio que desfiado, né, mano Ah, o cara do Adder, velho Essa lixeira desse carro na minha frente Olha ele aí, velho Nossa, para Ah, o Adder de... Ah, mano Que isso, velho Agora vai, agora desfiado Ah, tem um carro bem na minha frente É a merda do Adder, olha lá Oh, Rodox Fala aí, velho O mod bufando, hein Cê é louco E a sensão que a gente tava fazendo agora há pouco Lotada de gente pro mod, velho Lotada, lotada Não Aí hoje um molecão Um exterminador O nome do guri Também tava com mod Aí eu e ele ficávamos vazio na batalha Isso é louco E o bicho que ficava se teletransportando Nem se matava Ah, bom Ah, velho Sou muito mogo pra fazer isso aqui, velho Que isso, mano Nossa, sou muito mogo Manda um salve aí, Jonas Manda um salve Salve, galera Salve, salve, rapaziada Tamo aí GTA Niga Olha, eu sou muito mogo, velho Corrida com o Vasco Eu Corrida com os bravos aí, velho Não sei GTA, melhor do que as mulheres Ah, velho Dá um salve aí, papai Smurf, aí Papai Smurf, papai Smurf, salve, papai Smurf Chupa, mercena Chupa, chupa, viado Não tá acessando o que, velho Não tô conseguindo acessar mais teu canal Ah, para, para, para Não, é sério Fica dando assim, ó Eu vou até tirar um print e vou te mandar pelo WhatsApp Só pra te ver Mas tá todo mundo reclamando isso É muito desacesso, é muito desacesso, velho O canal tá bombando, é muito desacesso Tô desinscrito do Mercena, do Super Highly Tô todo indo pra lá Ah, deixa isso, moleque Fala isso, moleque Esse moleque falou que eu falei mal Sei lá, que sim Lixo aí Cada uma, velho Oh, não consigo passar do começo dessa corrida Para, velho Ah, só o tempo, mano Tô agarrado nessa porta, né Ô, Guilherme, eu posso acabar? Ah, você que tá aí na frente Você tá de brincadeira, velho Eu tô em primeiro lugar Ah, mas é um fanfarrão Vou tomar NC, velho Para Creio, velho Aqui, ó Vou acabar, ó Não, não, não Não acaba, não Mas não passou nem do começo, velho Ah, Eric Tem que ser três, papai Ah, é? Tem que ser três, papai Mas só você passou Não, 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 não Mas só você passou Ué, é uma parada Aí, ó, quase passei Oh, vai, bem Oh, vai, bem Oh, Jônia Atrapalhando Ah, mó paia, velho Essa corrida Que você não passa Foda com os caras Não colocou Carro super É O carro praticamente Não pega pressão Pra ir lá, velho Ah, não, ó Eu quase cheguei Do outro lado, velho Também, mas Porra, é uma dificuldade Do caralho Fora que eu não ia Fantasma, né, velho Tinha que ser fantasma Não, não Tinha que ser fantasma Aí vacilou É que o cara ali É Trampa rosa É É truta dos alemão O cara que criou É truta dos alemão Falou Rodox tá jogando Aí, vamos ferrar Toda essa corrida dele Aposto que é amigo Do Mercena O Mercena fica dando moral Com os inscritos dele Lá, ó Dando moral não Fazendo gracinha lá Aparecendo com os inscritos Mas na hora que os inscritos Pede um like Cadê os likes? Ô Rodox, vai mais rápido E fica apertando o freio Apertando o freio? Quando tu tiver voando É o que eu fiz Deu certo? Nossa Nossa senhora Que longuice, velho Minha nossa Minha nossa Barbaridade E esse teu bonequinho é invisível, hein No desgraça O Waller tá na minha frente de novo Se filha da puta Eu tinha também Mas o mod parou de funcionar O mod parou, velho Vou ver se Eu tenho que pegar um G-Tag Pra ver se Melhor Fazer uma salinha pra molecada Dá um dinheiro Fazer uns esquemas bons Mas tá difícil Não, tá difícil Porque só tem o servidor Lá, né É caro Tá muito caro, velho Tá muito caro É 15 dólares Um dia, velho Vou apurrar Imagina Aí a galera fala Ah, não faz, não faz Não é que não faz É, é caro pra fazer, né Eu só acho que é fácil, né É E olha que não vai ser um dia Que tu vai conseguir fazer, né Vai demorar ainda Não, é Ah, daí o carro desce, meu Pô Mas eu acredito Que já deve ter um mod Esse cara não quis soltar ainda, mano Acho que não tem, mano Porque não tem Nada Ah, velho Que isso, velho É aqui, Rodox Onde eu caí, mano É só Só pra avisar pra galera aí também Que logo logo aí Vai ter um comando aí, beleza Só não tô fazendo aí Que Tá corrido, cara Tá corrido Mas na hora que tiver um comando aí Todo mundo junto aí Ó, ó, ó Ó o papai chegando, ó Ah, moleque Cai Ele caiu, mano Ele caiu, mano Ele deu aé Eu não fiz isso, velho Fala, fala que é mentira Não, não, não Eu fiz o mais difícil, velho Minha Nossa Não, mas peraí Quantos caras chegou? Dois? Já chegou ou não? Não, não chegou ninguém, hein Só eu Só o cagão Você é ninja mesmo, hein, Eric Que porra, velho Já vence Adder de novo, mano Vai me atrapalhar Ah, o maldito Adder O cara que joga com Adder, pelo amor de Deus Só pra atrapalhar mesmo, velho Ah, não, agora foi ótimo Tem que ser noob Tô muito mongo, velho Cê é louco Muita monguice Ui Filha da mãe, cara Ah, olha lá Quem me atrapalhou agora? Quem? Quem? Quem me atrapalhou, velho? Foi o Vaca aí Vaca é muito ruim pra corrida, velho Vaca do Jonas Ela derrapa, ela é esportista Não tem como fazer É Olha lá, tô veado Vai, mano É, ó Ó Vai, vai que Vai, vai clicando bem devagarzinho com o analógico Ó, ó, ó Vai, vai clicando bem devagarzinho Ó o pai aí, ó Ó o pai aí, ó Passou direito, velho Passou Vai, vai clicando bem devagarzinho Que só vai conseguir passar Meu, sacanagem isso aí Ó, a PS4 foi hackeada, né, velho? É Foi, foi, foi hackeada Agora não sei se é Agora não sei se é a PSN Ou se é o bloqueio Ou se é o dançar, assim, ó Não, não, mas não é Não é, não é O desbloqueio que tinha, ô Jonas Era aquele esquema de De pegar jogo grátis da PSN Não era desbloqueio Desbloqueio Não, não Não, não Não, não O colega meu falou que tá funcionando É É, o cara que desbloqueou o meu videogame O cara que desbloqueou Ele desbloqueou o PS4 Ah, não sei Eu tô meio por fora dessa nova geração A galera tá aqui ainda, na velha Ó, mas tá ligado que... Ah, mas tá ligado que... Disseram que nessa nova geração Se botasse um CD pirata Ia travar todo o seu game, não é? Tava dizendo, velho Ah, mas já filmou online? Ah, velho Como é que... Como é que eles conseguem desbloquear, né? Então, mas o povo fala demais, né, velho? Fala até pra pagar e fala Tem um monte de moleque aí no YouTube aí Que fala merda pra caralho Mas esse aí Mas esse cara aí, não sei Eu garanto E ele falou, meu Você põe sua mão no fogo, então Só mexe com isso Você põe sua mão no fogo Só mexe com isso Eu põe, velho Ah, caralho Vai queimar o vacilão, velho Tanto que o cara... O menino do Alan House lá Ele ia comprar Xbox Depois do que troqueou Ele ia nem saber de Xbox mais Não, tem nego que é xarope, né, velho Só porque saiu desbloquei Você vai comprar um PS4 também Sei lá, velho Eu prefiro o Xbox Até porque ele... Eu testado e funciona na live ainda Na live não, né? Na PSN O Xbox One é bem melhor Ah, sei lá Eu sempre curti o Xbox Ah, eu falo que é Mas eu acho que o Xbox vai... Não por causa de coisa de melhor Mas eu acho que vai vir mais hack do PS4 também na casa Porque... Mas já tem hack Já tem mod menu pra Xbox One E só tem 4k Mas... Agora eu não sei como é que você tá pôr no mod no PS4, né? Nossa, velho Acho que é por pendrive É pelo pendrive, é pelo pendrive É pelo pendrive É pelo pendrive E eu tô chamando a galera aí Quem entrar entrou, velho Apesar que depois tiver o comando aí vai ser mais fácil É, te falei, pode pôr meu comando, pô É, a princípio aí a gente vai tá usando o do Jonas aí Mas... Quanto mais gente melhor, né, velho Vamos tá usando os dois aí É... Galera que quiser procurar é Criminoso da Rua o comando aí É, Criminoso da Rua o comando do Jonas aí, ó Vamos fortalecer, galera Vamos fortalecer aí, ó Vamos acabar com esses picareta GTA Aê, Pimba! Pimba! Pimba, irmão! Pimba, irmão! Volta! Porra, Doc, agora vai devagar aí, ó Não, é, vou dar uma voltinha aqui Ai, moleque, desgraçado! Tu não precisa correr aí, não Porque o bagulho é bem... Olha o viado, velho! Ah, viado! Aham O bagulho, o checkpoint é bem pertinho do negócio Eu pensei que precisava andar um pouco rápido Mas não, é bem pertinho Então tu não corre Não! Não! Ah, velho! Oh! E se eu pular ali reto, velho, não dá? Não Tem certeza? Não dá pra... O checkpoint... Aham, o checkpoint dele é torto Deixa eu ver, calma aí Nossa, velho Vai no que eu tô vendo Ah, isso é muito longo, velho Que isso? É muito difícil essa treta aqui, mano O Anonymous cometendo suicídio O Anonymous também tá aí, ó Só que tá quietinho, velho Tá com uma louca cheia de mentira Ah, para! Vai lá pra lá esse cara, rapaz! Cê é louco? Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! O Anonymous é um animal Porque tinha que botar ela fantasma E além de ser fantasma Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Olha o filho da puta, velho! Ah, velho! Ah, velho! Pra te contar Haha! Aê! Olha o thirteen Anonymous é um animal Ah, velho! Aê! Olha o thirteen Nossa. Complicado. Acho que dá pra passar reto. Tenta fazer daquele jeito que tu tentou. Se tu for bem rápido, mano, acho que tu pega. Tipo Mercena punheteiro. O Mercena é muito bom, mano. É demais. É bom mesmo. Ele é tão bom que agora essa prática sorrida. Aham. Não vai fazer glitch. Você fala que ele só faz corrida. Deve estar fazendo o que aqui, velho? Mas eu pratico os glitch aí. Vivo lá, Gustavo. Não fala isso não, então. Fala, fala, velho. Tem que fazer mata-mata, mano. A moral. Ah, mas a galera quer entrar no mata-mata com mod, velho. Galera foda, mano. Ele não faz mata-mata, não faz porra nenhuma. Não, mas daí... Corrida, corrida, corrida. Corrida é quase que daí... Vai dar like, só que não vai dar muito, não. Tem que... Então, uma hora acaba, né, velho? Uma hora acaba essa ferro. Mata-mata na floresta. É isso. Mata-mata na floresta, velho. Mata-mata é capuloso, hein? Corre, então. Mata-mata na floresta é capuloso, mano. Que isso? Na floresta? Mata-mata. É, na floresta. Mata-mata. Eu não sei... Tem que matar-mata. Na verdade, eu nem curto muito o mata-mata. Mata-mata comigo é na rua, meu irmão. Ah, eu também. Mete o fogueteiro lá, ó. Lanças misas nas cara do pinhão, velho. Oh, porra. Essa corrida não vai dar certo, não, velho. Não, não. Eu fiquei primeiro, vai. Tomando a bunda. É, não, não. Então, mas... Ô, Eric, você tinha que pelo menos esperar lá, velho. A gente não consegue sair do começo da corrida, velho. Foi mal, falou. Atrasado, velho. Ai, se faz de novo, ele tava agarrado aqui até agora. Ah, acho que foi cagado. Ah, eu sou bom, motora, velho. Não, não. Você já jogou essa corrida? Nunca. Cargada. Sorte de principiante. Eu joguei uma tipo parecida com essa, só que não. Igual a essa, não. Meu, que merda é isso, velho. Não consigo, já tá enchendo soco, velho. Eu não vejo mais ver ali, ó. Adalto, tem aquele esqueminha lá. O que? O áudio lá. Você fez? Ah, então, nem fiz, não, velho. Mas o esquema é fácil, é fácil, é fácil. Depois eu te passo o vídeo que ele mandou pra mim. Eu acho que eu sei mais ou menos como é que vai também, mas é bom ver o vídeo. Pô, você tá com vaca, não tá, ô Jonas? Tô. Pera aí, deixa eu ver uma gambiarra aqui, velho. Onde tá o checkpoint? Aí, põe o seu carro aqui, ó. Põe o seu carro virado aqui, ó. Aqui, ó, de bico. Só que ao contrário, ao contrário. Sim? Não, ao contrário, velho. Eu vou vim de lá pra cá. Pô, mas assim não vai dar, não. Ih, isso aí mesmo, hein, velho. Não vai dar. Ah, ele é alto. Não vai dar, não. Ele é alto. Por que você ausentou? Ah, velho. Meu, é sacanagem esse esqueminha ali, velho. É pra prejudicar o peão, né? Isso aí é louco. É. Agora vai ter que pôr assim. Corrida que eu não ganhei. Corrida, DNC. Corrida é do mundo do pilantra, né? Olha que bagulho mais safado. Ninguém passou, velho. Só o Eric. Só ele que deu cagada mesmo. Então, ninguém passou. Só o Eric, velho. Não, não, não. Não tô cagado, velho. Sai daí. O que é isso, velho? Que lógico isso não, mano. O próprio criador da corrida, eu aposto que ele não ganhou essa corrida nunca. Não, não. Ai, caramba, velho. Olha lá, velho. Que que... Ah... Tinha que ser, velho. Tô falando, velho. Puta que eu falei, a pedra no meu sapato, velho. Ai, desgraçada. Olha o outro aqui, velho. Apareceu um cara em cima do carro. É? Carro, Doc. Até agora. Até agora. Até agora. Vai, vai, vai. ele fez o mais difícil mano e habilidade do porto eo tenta pular para lá rodó é isso que eu vou fazer prove que não tem espaço O pior é que é tão complô Eu acho que dá para o outro lado aqui, velho Nossa, o problema é que não tem espaço para manobrar o carro Ah, filha da puta do Wader, mano Vai cair Calma aí Eu tô achando que essa pista aqui não é velocidade, mano Ô Rodox, lá embaixo... Ah, não Ali, ó, vai para o lado ali Tem uma caidinha, ó, se tu for ver Acho que tu consegue largar o carro lá embaixo, ó Ah, mas o checkpoint é muito aqui em cima Não dá, não Véi, tem... esse ferro... Eu já cai em cima do apartamento aí Não, esse ferro aqui tá me atrapalhando, velho Na hora de fazer a curva Hiddem cameras e mirrores de 2-way Tem que ter uma antena É, mas a antena tem um ferro, ó Meu carro não anda, ó Tô acelerando no carro É, não vai andar Agora... Agora travou mesmo Vai, feliz Não consigo nem tirar essa antena, velho Nem para fazer a gambiarza eu tô precisando nessa corrida aqui, velho Aqui tem alguns britos que mostraram o que é nonsense que o rádio é Ó, eu mereço, mereço uns likes aí, viu, velho Porque tô sendo guerreiro aqui, ó Olha que merda, velho É o pior que o ferro aqui atrás me atrapalha A antena nem tá mexendo, né, Eric? Não Mexeu? Não, não mexeu Aí, velho Mexeu? Mexeu, mexeu, não Não, joguei ela lá embaixo Ah, mexeu, mexeu, mexeu Fiz tudo isso pra... Pra nada Não tem espaço ali pra correr, velho Nossa Ó, 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 ó Vem com o pai Vem com o pai, caramba Passando direto, velho Não, faço as coisas mais difíceis Se a corrida aqui é cagada, né, pra ganhar ela é cagada É facinho, depois que tu passar aquilo ali é facinho Ah, então, mas depois tu passar, por isso que eu tô falando que é cagada Se você passar ali é cagada Pô, o Godox fez cagada lá na frente já, só faltava passar aquele negocinho Não, é Acelerou o carro Caiu Não, mas sabe a sacanagem? Ali devia ter um checkpoint, velho É, velho Devia ter um checkpoint, velho Porque aqui, ó Aqui já é treta, tá O Eric já ficou, ó Nossa, olha Eu consigo fazer umas coisas fora do... Fora do comum, velho Consegui fazer o pior? Ó, o Eric, primeira vez que participa do Júlio Ele ganha, ó, velho Eu empurrei o cara ali pra mim Vou ter que deixar o Flood a noite inteira Nossa, é vítima Obrigado Ó, agora que tá na musiquinha eu consigo passar, quer ver? Pá Não, mas tem... Mas tem um pela saco ali, ó Não Tu caiu direitinho, mano Não, não Não, não corre Você viu? Cai certinho, velho Aham, nunca mais vou ter caído aquele jeito Não, não Não, não Se fodeu É tão bonito eu tomar É tão bonito eu tomar N6 Olha Cadê? Só teve você de primeiro, né? Não teve mais ninguém Olha que não Baga aí, 16 mil Olha aí, ó Isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ó Fala aí, João Dá um like aí, gurizada Deixa o like aí Corrida, você vai ter que botar o início dela e o fim Beleza então, galera Até o próximo vídeo aí Um abraço a todos e tchau